Bom, estou aqui no estádio municipal O Bezerrão, concluímos a terra pranagem da areia. Em breve vamos entrar com a terra vegetal, que já está aqui ao lado, né? A terra vegetal e fazer novo nivelamento, ok? Para o plantio da grama. É necessário fazer novo nivelamento no piso, que é o principal, que é essa terra vegetal, para o plantio da grama. Deixar mais uniforme possível a área de plantio, ok? Então, vamos lá.